Vocês dois vão ficar juntos sim, vão se amar muito, vão desfrutar de coisas incríveis, você ao lado do seu varão, um homem bonito, atraente, mas além de tudo isso um homem temente a Deus, um homem querido, um homem de conduta irrepreensível, um homem que já tem buscado a confirmação pelas tuas mãos para se relacionar com você em Deus já há algum tempo, ele tem buscado confirmação em Deus para pedir a tua mão, ele te olha não como um objeto, ele te vê não só como um corpo, mas como uma mulher cheia de virtudes, vocês dois vão ficar juntos sim mulher, olha no meu olho e não despreza essa revelação para não perder essa bênção, porque tem gente que vai fazer de tudo para que essa relação não dê certo, mas o Senhor manda eu te dizer que já deu certo sim, oh glória, coloca o nome de vocês dois aqui que eu vou estar orando por vocês, vou estar aclamando a Deus pela sua vida, pela tua casa e pela tua família, clica no coração para fortalecer o profeta, coraçãozinho, uma estrelinha para me ajudar, porque aquilo que Deus uniu, aquilo que Deus abençoou, ninguém tem o poder de atrapalhar, ninguém tem o poder de impedir, porque operando Deus, ninguém impedirá, ninguém impedirá, olha, tem pessoa ao teu redor, tem pessoa que compõe a família dele, tem pessoa que quer porque quer de toda maneira, que essa relação não floresça, que essa relação não aconteça, que essa relação não se concretize, mas eu vejo a mão de Deus sobre o coração de vocês, eu vejo a mão de Deus sobre a vida de vocês, e até o que estava agendado para dar errado, Deus fará dar certo, o Ravandu quer rebre a saia, porque o Senhor te segura pelas tuas mãos, Ele te esforça-te, Ele te sustenta, Ele fortalece os teus passos, e abençoa esse amor, contra tudo, contra todos, vocês e Deus, a Bíblia diz em Eclesiastes, que um cordão de três dobras, ele é muito difícil de se arrebentar, é você, Ele e o seu Senhor, o nosso Deus, amém?